12 horas e 22 minutos a gente já volta com esse bloco com a ronda policial ligado com você que tem do outro lado a gente vai mostrar agora pra você a apresentação do Paulinho o Paulinho é acusado é o principal suspeito da morte do vigilante Antônio Oliveira Júnior ele foi morto em maio desse ano lá no aeroporto internacional Eduardo Gomes justamente para ter roubado para ser roubado a vítima tinha 41 anos de acordo com as autoridades policiais a prisão do Paulinho foi efetuada durante uma ação envolvendo os servidores que atuam nas duas unidades policiais ainda contou com reforço viu é o destaque de polícia que a gente traz agora aqui na tela o crime foi no dia 3 de maio contra o vigilante que trabalhava em um terreno da Infraero Antônio Pinto de julho e o autor desse crime foi preso hoje no ramal da Rocholândia ali no Santa Etelvina a 10 quilômetros um local de difícil acesso quem prendeu foi a delegacia especializada em roubos e furtos e a investigação é do 18º distrito integrado de polícia doutor Johnny Clay Rodrigues está aqui hoje agora vai contar para gente como é que foi esse crime e também a prisão do Paulinho Rodrigues de Souza o Paulinho né mas conhecido como lá os colegas dele doutor então bom dia como é que foi que ele foi preso como é que foi essa situação bom dia dia 3 de maio o Paulinho é arquitetou esse latrocínio juntamente com três outros elementos e a companheira dele a Maria Dolores Paulinho morava próximo à área do da Infraero e conhecia muito bem aquela mata sabia que existe um ramal que interligava até o local de trabalho do vigilante a ideia dele primeiro era matar o vigilante e roubar a arma porém eles mataram o vigilante roubar a arma alguns pertences e o veículo do da vítima veículo foi abandonado em seguida totalmente queimado é o 18º DIP funciona próximo ali ao aeroporto a gente começou a investigar e coletou algumas informações que chegavam autoria como se fosse como sendo Paulinho e a companheira dele solicitamos uma preventiva a justiça decretou e tanto ele quanto a companheira já foram presos a companheira do Paulinho foi presa na capital na operação capital segura que aconteceu no mês passado não foi isso a prisão dela e dele foi decretada no plantão judicial do dia 2 de julho no dia 3 o dia 4 ela ela foi presa durante a capital segura e ele na data de hoje muito obrigado viu delegado é isso aí o Paulinho agora vai responder além de latrocínio por mais seis roubos que ele cometeu na zona norte da capital e vai para a cadeia pública ramando vidal pessoa danilo alves para o programa agora obrigada danilo é um profissional profissional ladrão profissional infelizmente seis roubos além do latrocínio pra que matar porque não rouba só e vai embora vai ser preso do mesmo jeito o cabra comete um crime como esse acha que a polícia está dormindo que a polícia não vai prender ninguém pra que acabar com a vida de um pai de família que está trabalhando honestamente seguindo seu caminho seguindo seu percurso honestamente aí chega um tal de paulo augusto de queiroz galvão júnior de 25 anos e acaba com a vida de um homem de 41 e ainda a família inteira porque não tem família que continue estabilizada e siga em frente depois da morte violenta de um ente querido como aconteceu aqui com o antônio oliveira tá aí ó tá aqui a cara do cidadão matou e tinha seis roubos tem seis roubos nas costas aí é que eu digo tem crime que a pessoa não vai se recuperar nessa vida só vai se recuperar em outra é por isso que eu sou favorável à prisão perpétua porque tem gente que não tem condições viver em sociedade eu sinto muito tem gente que não tem condições mas eu sou contra a pena de morte sempre 12 horas e 25 minutos a gente continua com a nossa ronda policial é isso ingrid vem o que agora a prisão nessa aqui é o paulo augusto ainda não é a gente vai trazer outras informações pra você na delegacia principalmente sobre a prisão de paulo augusto queiroz galvão conhecido como playboy ele é envolvido no tráfico de drogas na cidade de acordo com a autoridade policial playboy foi preso em flagrante na tarde de ontem por volta das 5 e 30 que vai trazer outras informações pra gente também muita coincidência acabou de prender um paulinho aí veio outro paulo aqui só que esse paulo é traficante a gente vai trazer agora pelo e suspeita-se o fred rocha aqui na tela fred depois de um mês de investigação a polícia conseguiu prender paulo augusto conhecido como playboy ele foi preso ontem na compensa por volta de cinco e meia da tarde policiais fizeram uma campana no local onde ele guardava a droga e também o dinheiro assim que ele saiu ali da residência os policiais conseguiram é seguir ele e aí depois ele acabou abandonando o carro tentou fugir a pé mas a polícia conseguiu chegar até ele e depois chegou na residência onde estavam guardados tanto a droga quanto também quase 20 mil reais em dinheiro aqui ao meu lado delegado paulo mavenier que é do delegado do denarque vocês já tinham recebido a informação anterior de que ele estava traficando na área fizeram uma campana e conseguiram chegar até a droga e ao dinheiro com certeza tínhamos a informação de que ele guardava entorpecentes na residência dele para alguns colombianos e que ele costumava fazer entregas utilizando esse veículo new beat depois das informações ontem a nossas equipes conseguiram interceptar ele no momento de uma entrega de drogas e ele tentou ser evadido do local fugiu no veículo depois largou o veículo correu em via pública mas foi detido pelas equipes do denarque na casa nessa fuga ele arremessou um pacote com aproximadamente dois tabletes que era a entrega dele que ele ia fazer naquele momento é o nosso policiais foram até a residência dele encontraram uma mala com quatro pacotes entorpecentes pasta base cocaína e maconha tipo skunk e uma quantia de 18 mil e 500 reais que era uma espécie de capital utilizado para negociação de drogas fizeram uma varredura posterior no local encontraram a sacola com os dois tabletes entorpecentes ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas parando ressaltar que ele já foi autuado ano passado por tráfico de drogas e foi solto em novembro essa droga era da onde? essa droga nós apuramos a procedência dela e verificamos que ela não é oriunda do crime organizado em Manaus ela veio de uma conexão que ele possui com alguns colombianos que trazem entorpecentes também aqui para ser revendido na cidade ok, muito obrigado pelas suas informações vale lembrar que há pouco tempo a polícia fez uma operação ali na zona oeste da capital principalmente no bairro Santo Agostinho compensa combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado dessa vez foi mais um baque no tráfico de drogas ali da área daqui a pouco o suspeito conhecido como eu falei anteriormente como playboy vai ser encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Fred Rocha para o agora olha aí, mais uma prisão de envolvidos com o tráfico de drogas um grande volume de drogas de entorpecentes que deixou de circular na nossa sociedade e uma série de dinheiro, um monte de dinheiro, 20 mil reais em dinheiro que também foram apreendidos aí para não ir para a sociedade esse dinheiro sujo isso aí é o dinheiro sujo, não quero nem um centavo desse dinheiro esse dinheiro aí pode até incinerar, né? porque esse dinheiro aí é sujo um dinheiro sujo, um dinheiro estragado que é dinheiro de morte, de tráfico de drogas e da destruição da família aliás, como eu sempre digo aqui, o dinheiro em si ele não é sujo quem dá sujeira para o dinheiro é o homem que usa o dinheiro para coisas erradas e para coisas ilegais o dinheiro ele pode ser motivo aí de uma série de benfeitorias pode ajudar instituições de caridade o dinheiro pode ajudar famílias que estão necessitadas passando fome e o dinheiro, infelizmente, pela ação do homem também pode ser resultado de tráfico de drogas e destruição da família agora o playboy não quer mostrar a cara não, né? como disse a Ingrid agora aqui para mim no meu ouvido agora ele não quer mostrar a cara, agora ele está com vergonha devia ter vergonha de traficar essa é que é a vergonha e já é a segunda vez que isso acontece porque ele já foi preso no ano passado, como disse aí o delegado também é Paulo, né? o Tiago chamou a atenção para isso é Paulo também, mas esse é o Paulo trabalhador na honestidade, policial que está buscando melhorar a nossa sociedade e traz aí a informação de que ele já foi preso no ano passado e foi liberado e agora foi preso de novo tomara que ele fique um bom tempo preso porque ele não sai nem então sempre porque ele sai e faz miséria então é melhor ficar preso tem mais, viu? a gente vai trazer agora mais uma prisão dessa vez a prisão de dois homens acusados de cometerem arrastões no Manoa, zona norte da cidade de acordo com a polícia Jonas Soares e Arley Cabral usavam um carro para praticar os crimes com eles foram encontrados um revólver calibre 38 e vários objetos, como celulares, bolsas e relógios pertencentes às vítimas deles a dupla foi encaminhada para a cadeia pública de Manaus e a gente vê aí mais uma prisão de pessoal que acha que pode se sarfar de crime não pode o cabra arrisca o cabra arrisca, acha que vai dar certo, acha que vai ser, que nunca vai ser preso quebra a cara no chão e vai para a cadeia né? aí lá dentro da cadeia ficam pensando depois que fazem a besteira vão lá, cometem crime, vão presos porque ninguém fica solto depois de cometer crime a polícia tem mais é que prender mesmo, aí chega na cadeia e resignado porque está preso, se achando ainda cheio do direito vai fazer planejamento de fuga e é aí que a gente traz a outra notícia um grupo de detentos do regime fechado do Compage tentou fugir na madrugada de hoje quem traz os detalhes para a gente? Danilo Alves que hoje, olha, suou o bigode vou te dizer, a gente suou o bursa mulher, né? o Danilo suou o bigode hoje, aqui na tela isso mesmo, os detentos do complexo penitenciário Anísio Jobim que fica na BR 174, quilômetro 8 tentaram cerrar as grades da cela 8 do pavilhão B nessa madrugada de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária um agente que trabalha no local percebeu a ação desses suspeitos e acionou a polícia militar depois que a PM chegou no local, a situação ficou normalizada de acordo com a CEAP ainda, esses detentos já foram identificados e também responderão por tentativa de fuga no momento em que houve essa situação foi encontrado, além da tela de um alumbrado próximo à muralha cortado, uma escada de madeira que ia ser usado para a fuga desses detentos não foi divulgado o número de internos que fugiriam caso essa fuga acontecesse mas a Secretaria já está tomando todas as providências para a contagem desses detentos dentro do Compage além de medidas administrativas Danilo Alves para o programa agora Olha essa escada Olha essa escada Agora o pessoal tem criatividade para fazer uma escada olha, bem slim uma escada bem econômica né, só um pedaço de pau com uns pedacinhos de madeira ali que serviu de escada e não tem criatividade para ganhar dinheiro honestamente Olha essa escada É, pior que dá mesmo para subir nela, viu minha gente? Tá pensando que não dá? Pessoal, aqui é, como é? Escalador, como é que é o nome? Alpinista, sei lá o que Tá aí, ó Dá para escalar o muro com essa escada, viu? Tá aí, deu certo não Continuou preso a cambada Ficou toda presa a cambada 12 horas e 37 minutos Vamos mudar de assunto Quanto é, Ingrid? Isso aí, Ingrid, olha aí Tu me maltratou hoje, viu Ingrid? É 12h33, minha gente, né? 12h33 O que eu falei, Ingrid? Falei 12h37? A gente já vai fazer o Agora Premiado agora, Ingrid Depois do Penda Tem mais coisa aí, não, vou dizer? Tem mais nada, não? Ai, credo de ti É, eu vou chamar mesmo Olha, você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Liga pra gente pelo 33073951 33073952 E esse número é o número que você fala Com o nosso Agora Premiado E participa do nosso Agora Premiado Então você que tá aí do outro lado Que ligou Chegou a hora Tá no ar o Agora Premiado E hoje nós temos o gostinho caseiro de vó Você quer aquela comidinha gostosa Que você só encontra na casa da sua avó Você vai ligar para o 33474774 Para participar e ganhar Ou melhor Para poder fazer a encomenda da comidinha Que você tem Arroz com feijão Aquela comidinha caseira Que você só encontra na casa da sua avó Deliciosa Caprichada Né, Tiago? Né? Né que é assim a comida da casa da avó da gente? Quando a minha avó tá aqui na cidade Hã? Todas? As duas? Do pai e da mãe? Ai meu Deus, Tiago Meus péssames Alguém tem vó? Ô meu Deus do céu A avó dele já foi Mas tua mãe cozinha Não cozinha? Olha aí Tá vendo? Tua mãe é vó Ela tá assistindo a gente lá no Paricatuba Tua mãe é vó, não é? Não tem a tua filhinha? Então pronto A gente vai lá pro São Jorge Pra você que tá aí do outro lado E que adora uma comidinha caseira Para de rir, Tiago Vamos pro São Jorge Alô Ah, vou te rir, tá querendo de barra Peraí lá Vamos passar aqui pela auditoria Essa ligação Com o que que eu tô falando? Pra Jussene, morar na casa Jussene? Jussinha Jussinha? Jussenia Meu Deus Jussenia Vem comigo aqui, Tiago Vamos passar aqui pra uma auditoria Pra saber se valeu Gato Júnior Valeu essa ligação? Valeu Valeu? Valeu Não se esconde não, Maurício Levanta só o braço Levanta o braço aí Só a cabeça Valeu? Valeu Valeu, Rui? Valeu Vai fazer prancha daquele meu cabelinho ali Rui até falou Valeu Valeu, Redação Valeu, Redação Valeu Auditoria aprovada Joicilene Meu Deus É esse o nome da Joicilene? Jussene Ai, Jussene Jussene Meu Deus, Jussene Oh, meu Deus Ai, com emoção, Amor Tá com emoção, Amor Vem buscar amanhã Então o que é que vai ficar emocionante mesmo? Vem amanhã na hora do programa receber o teu prêmio, tá bom? Quando é? Vale dois almoços Oi? Quando é? Amanhã Tá, qual é o horário? O que é que foi? Qual é o horário? Vai da hora do programa De 11h até as 12h40 Fala com a produção aí, tá bom, Joicilene? Olha, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Millie, my teacher Teacher, Millie A teacher foi ontem lá pro espetáculo do Japão Que aconteceu lá no Teatro Amazonas Eu não consegui ir, infelizmente Mas ela foi E a gente vai encerrar o programa A gente vai encerrar o programa Com o espetáculo que foi apresentado Com entrada franca Lá no Teatro Amazonas Solta aí pra mim Um grande beijo, gente Eu volto ainda? Então eu me despeço depois Roda aí O público manauense conferiu de perto Uma noite de instrumento musical japonês No Teatro Amazonas O evento celebrou o jogo do Japão contra a Nigéria Que acontece na quinta-feira Três grupos de origens diferentes se apresentaram Um momento que reuniu descendentes e amantes da cultura japonesa Quem foi assistir o espetáculo gostou É bem diferente E assim, a gente se sente um pouco no país mesmo No Japão Porque a gente vê os filmes E em muitos momentos tem as músicas, os instrumentos E de repente nesse espetáculo A gente pôde se sentir um pouco lá também Foi bem bacana, bem legal Aí foi muito lindo, empolgante Gostaria de assistir novamente numa outra situação Para o artista, se apresentar no Teatro Amazonas É um privilégio Olha, graças a Deus deu tudo certo E realmente tocar num lugar tão bacana como esse teatro Que pra nós músicos é um privilégio, né? Realmente me sinto muito honrado De poder ter essa oportunidade de tocar Num lugar tão maravilhoso assim como esse teatro Muito show! Tô procurando a milha ali no meio A gente termina o programa com essas imagens Agora sim, minha gente Tchau pra você A gente se vê amanhã E fique com mais imagens aí Desse espetáculo show de bola Que é da cultura japonesa Que merece nossas homenagens Um grande beijo, tchau! E ativo a milha ali no meio E ativo a milha ali no meio